Pra Uma Vida Melhor, o quadro que eu adoro fazer aqui no Tudo de Bom, onde a gente resgata a autoestima das pessoas. Ivi, até cresceu o seu cabelo. Olha só, o cabelo dela cresceu. Em cinco meses, né? Cinco meses. A Ivi, ela está passando por um processo de emagrecimento aqui conosco, com a equipe de profissionais da D1 Academia, com todas as aulas, e mais a profissional, o acompanhamento da nutricionista Karina Budi. Hoje nós estamos aqui com ela, na clínica. Outro dia a gente falou dos treinos que ela está fazendo lá na D1, ela pegou uma virose, também teve uma lesãozinha, mas já voltou com tudo. E emagreceu, visualmente, já dá pra ver muito que ela emagreceu. Ela postou uma foto hoje ou ontem, com uma cabeça branca e calça, e eu falei, caraca, já está treinando de sainha, não é? Isso já é muito legal. E aí eu trouxe aqui na Karina pra gente falar... O que você vai fazer hoje com ela? Então, hoje a gente vai fazer todo o processo da bimpedância, fazer as medidas, pra ver quanto, nesses cinco meses, a gente já conseguiu eliminar da vida, né? Porque foi uma mudança de tudo, né? De hábito, de pensamento, de atitudes, né? Então, eu falo que aqui a gente não perde peso, né? No Tudo de Bom a gente elimina, na clínica a gente elimina, isso é ótimo. E assim, o que a gente fala, não vai pra balança, porque como ela está treinando, ela está ganhando massa magra, que pesa mais que gordura. Então, o importante sempre é você ter um acompanhamento com uma nutricionista, pra fazer também todos os de medida e certinho pra ela. Como você está se sentindo? A gente está aqui adorando te ver assim, toda gostosa, mas você, como você está se sentindo? Eu estou muito bem. Assim, mudou como... Assim, quando eu era gordinha, meu humor já era bom e tal, só que, assim, às vezes era uma substituição, né? E aí, mas agora eu uso cores, só usava preto. É legal ela falar, porque a gente ouve muito falar, todo gordinho é alegre. E você falou uma coisa, usou uma palavra substituição, é isso? Será? Vocês tentam compensar por algum momento que baixa a sua autoestima? Você tenta compensar. É legal falar isso, porque eu acho de verdade. Porque é impossível, assim, é lógico. A gente tem que se aceitar, a gente nasceu de uma mãe, de um pai, tem hábitos diferentes, né? Então, o nosso corpo vai reagir de acordo com tudo isso. Então, não dá pra gente ter um modelo, esse modelo, essa ditadura aí, né? Hoje, da magreza. É a magreza de um lado e as bombadas de outro lado, né? Então, não dá pra gente ter. A gente tem que ser saudável e bem com o que você olha no espelho. Então, esse negócio de falar, ah, não, eu tô gordinha, mas tô feliz. Ser feliz é uma opção mesmo. Mas, às vezes, bate umas questões, até porque a gente sabe que o acúmulo de gordura não é saudável, né? Não, não. Você começa a mudar todo o seu perfil hormonal, até mesmo de neurotransmissão. Então, essa substituição que muitas vezes vai pro... Sabe aquilo? Nada que é demais faz bem, né? O excesso de riso é sinal de tristeza. E você acaba compensando uma comida, que aí depois você acaba falando demais, e acaba fazendo aquelas peripécias todas. E tudo isso tem a ver. Então, ela continua sendo a palhaça de sempre, que eu acompanho ela, adoro. Mas de uma forma mais real, né? De uma iva e mais real. Ela percebeu e fala isso pra gente. Isso é muito interessante. É verdade. Assim, a gente, quando tá gordinho, todo mundo, ah, você precisa emagrecer. Minha mãe, principalmente. Ah, porque você precisa emagrecer. Você tá explodindo. Só que a gente não vê isso. A gente não vê a mesma coisa que os outros estão vendo. Tem o caminho, né? E fica perdida. Aí você fica assim, a hora que eu quiser, eu emagreço. A hora que eu quiser, eu emagreço. Aí, nisso, aí vem as piadas, entendeu? Só que você chega em casa e você pensa, ai, será? Tá todo mundo falando. Aí você cai um pouco na real. É isso que acontece. Mas agora... Ai, tá se encaixando. Até o cabelo cresceu, porque também muito desse resultado, a loja tá empenhada nos treinos, é da alimentação e a alimentação boa fortalece o cabelo. Sem dúvida, sem dúvida. Você dá todo o suporte nutricional, até pra você... Quando que você fez a academia e teve tão bons resultados? Então, eu falo que não adianta. Eu falo que no meu plano alimentar, eu e educador físico, nutrição e educação física, não andam juntos. São praticamente se há meses. Porque eu falo... Eu brinco até com os pacientes. Eu falo assim, gente, Deus não fez a gente com tanta articulação pra ficar parada. Nem que você vá dançar. Comece com o que você gosta. Você não precisa ir lá de shortinho na academia. Vai com um profissional que você se identifique, que empatize numa academia que te dê todo esse suporte. Isso é muito importante. Você começar a fazer alguma coisa e aí os dois juntos você começa a ter resultado. E unha, cabelo, pele, humor, intestino. Eu acho que melhora como um todo. É verdade. E agora ela vai pra lá. Vai. Pra sala do lado. Não vai poder filmar. Não vai filmar. E depois a gente vai conversar e vamos ver o resultado. Mas ainda falta um mês, hein, gente? Falta um mês ainda. É verdade. É verdade. Pronto. Saiu da salinha da tortura, que não é mais tortura. Não. Agora ficou feliz... Felicidade. Felicidade. Você ficou feliz mesmo com o que ela foi te mostrando? Fiquei feliz e muito surpresa. Hoje é mais um dia de acompanhamento. A gente não vai falar pra vocês em números. Só no último dia. Ainda falta mais um mês. Mas o que você pode adiantar pra gente? Qual foi a evolução daí? Olha, ela falou que não vai falar números. Mas só desse mês. Depois, o pessoal, né? A gente faz as contas, mas já se foram mais cinco quilos. Mais. Mais. Cinco quilos. E só em gordura. Ela, o pessoal da Deuanta, de parabéns, porque não está perdendo massa muscular. Isso é uma grande importância. Visualmente, é que a gente, óbvio, não vai mostrar lá de biquíni. Mas, assim, flacidez não está caindo pelas beiradas. Diminuição de número de sutiã, pele, quanto a celulite, essas coisas. Vamos falar pescoço ou pescoço? Vamos falar só pescoço. Quanto ela diminuiu só pescoço? Cinco centímetros. Ela diminuiu cinco... Eu quase um pescoço. Eu quase um outro pescoço. Ela saiu. Coisa, né? Gente, é maravilhoso. Cinco centímetros do... Ai, vou cair. Cinco centímetros do pescoço. Só até pescoçudo agora. Agora ela está uma coisa assim, né? Que bom, fico feliz. Esse quadro é para uma vida melhor. É para isso, é como diz o nome do quadro. A gente não quer nada radical. Eu não quero nada. Eu não ia ficar feliz se ela perdesse um número absurdo de gordura e de peso. Se não fosse algo muito saudável e que ela pudesse fazer para o resto da vida. É esse o nosso objetivo. É algo que você mude o seu hábito do dia a dia. E que você vai conseguir fazer isso para o resto da sua vida. Eu sempre pergunto. Todo mundo que faz umas dietas loucas. Ah, eu perdi não sei quantos quilos em dois meses, três meses. Você vai conseguir fazer isso para o resto da sua vida como hábito? Perfeito. Perfeito. Se não, não adianta, né? Aqui é só um pontapé inicial, né? O que a gente fala. É fazer o gostinho de quero mais. Isso está fazendo bem para mim. Sem eu estar bitolada. Sem levar marmita para a festa. Sem não poder comer pizza. Tomar alguma coisinha, comer uma coisinha ali, outra aqui. Então, assim, gente, é um pontapé inicial que visualmente está perfeito em todos os sentidos. E ela consiga continuar isso daí para o resto da vida dela. E quando tiver os filhotes, e aí vai. A Ivi, quando escreveu para a gente, foi porque ela vai casar agora dia 14, né? De novembro. Então, ela quer estar gostosa no vestido e estará. E nós estaremos lá para mostrar para vocês. Porque ela vai fazer o dia da noiva lá no Ian Rodrigues, né? Com aquela equipe top. E é isso. Mês que vem vocês vão ver mais. E quem acompanha nossas redes sociais, eu posso. A Ivi, posso. Dia a dia. E aí vocês vão percebendo aí como é gostoso. Porque não é gostoso? Muito. É gostoso.